Sejam bem-vindos do Cavando Morcego, meu nome é Fábio e domingo às 19h nós passamos pelas notícias mais importantes envolvendo o universo do Morcego Quadrinhos, filmes, séries e assim por diante, animação também, então hoje tem bastante coisa, bora lá sem muita enrolação Vamos começar falando brevemente aqui sobre a repercussão do easter egg, da referência que aconteceu na série do Peacemaker Caso você não tenha visto eu vou colocar um pouco de spoilers agora, tá? Fica a dica Não é um spoiler do enredo da série especificamente, mas sim só de uma referenciazinha que apareceu Trata-se da referência do Batmereen, que eu cheguei até a comentar na minha resenha Que o próprio James Gunn, bem como os perfis da DC, os perfis oficiais da DC Comics, colocaram que o Batmereen é canon dentro do DCIU Isso não quer dizer muita coisa, na verdade ele soa mais como uma piada especificamente, tal qual é colocado dentro do episódio da série, no segundo episódio especificamente Mas ainda assim nunca se sabe o que pode ser explorado dessa figura dentro de séries, filmes e assim por diante O Batmereen é um duende da quinta dimensão, tal qual por exemplo o Mick Spick Mick Spick que é um vilão muito conhecido do Superman, né? Sendo que esses personagens, eles tem os poderes aí muito loucos a ponto de conseguir quebrar a quarta barreira e assim por diante Então seria muito interessante se você tivesse por exemplo o Batmereen podendo explorar o universo DC ou mesmo os filmes do Homem-Morcego Inclusive você pode usar até o personagem pra explicar e troca de Batman etc no DCIU, olha a dica aí Enfim, vamos ver o que acontece, mas foi bacana essa repercussão que aconteceu, tenho que ver essa pequena referência Foi divulgado também pelo Tom Taylor e pelo Bruno Redondo o preview de Asa Notura número 88, Nightwing número 88 Começando aí, ou melhor, continuando a fase desses dois quadrinistas, mostrando então o embate, né? Ou pelo menos fomentando aí o embate do nosso querido Dick com o Blockbuster, o Arrasa Quarteirões Com a Bárbara ali continuando a auxiliar o Dick Grayson Edição S que vai chegar essa semana na América do Norte, fica a dica Também tivemos novas imagens do Batman 8-9, trabalho do Sam Ham com os desenhos do Joe Quinones O Joe Quinones publicou nas suas redes sociais, então um pouco mais aí das artes que envolvem esse trabalho Colocando lá uns capangas do Coringa, né? Eu acredito que sejam uns capangas antigos do Coringa que apareceram no filme de 89 E ao mesmo tempo ele colocou lá o Robin fazendo o upgrade dentro do seu uniforme Enquanto a gente via lá então o Drake Winston usar um macacão de mecânico Agora ele vai pegar então uma das armaduras do Homem-Morcego pra usar ali como seu uniforme também Muito interessante, muito bacana, estamos aí no aguardo da próxima edição pra comentarmos O negócio tá quente, essa minissérie tá boa aí, vamos ver como é que se desenrola todo esse trabalho Rolo também preview de Batman The Knights, trabalho do Chipsy Darsky com os desenhos de Carmine de Giannominico Que vai mostrar então um pouco da origem do Homem-Morcego Mas não se enganem, porque tal qual foi dito pelo escritor do quadrinho Eles não vão revisitar o rei laboral que foi o ano 1, por exemplo, do Frank Miller e do Dave Mazuchelli Mas sim um período antes disso que se passa durante o treinamento do Bruce Wayne pra se tornar o Batman Treinamento esse que envolve vários mestres, inclusive o roteirista destacou que um mestre que a gente vai ver é o Henry Ducati E é sempre ele né, quando você vai falar de algum mestre do passado do Batman, o Henry Ducati sempre aparece Então se você tinha receio desse lance da origem, se iam revisitar, iam colocar uma nova origem na Canon Não é bem por aí, é mais um trabalho aqui de você revisitar o passado do personagem E colocar mais detalhes do que envolve então o seu treinamento ao redor do mundo Trabalho que também vai sair 18 de janeiro esta semana agora Então fique ligado, vamos comentar a primeira edição aí E ver o que o Zidarsky tem pra trabalhar com o Bruce Wayne nesse período muito importante Falando mais um pouco de quadrinhos meus amigos, o Flashpoint está voltando Por isso nós teremos uma nova minissérie envolvendo esse universo aí que foi apagado Mas que continuou por um período aí, depois foi apagado de volta Trata-se de Flashpoint Beyond, minissérie em 7 partes, que vai do número 0 até o número 6 Onde nós vamos ver então o que aconteceu depois ali da minissérie do Flashpoint Porque depois que a gente vê ali os acontecimentos desse trabalho famoso que acabou levando aos novos 52 A gente achava que o universo tinha sido apagado Mas conforme os quadrinhos do próprio Batman na saga O Bottom Inclusive tá aqui ó, a saga do Bottom Eu não consigo mirar aqui, aqui Que é o Batman segurando o Bottom ali A gente vê que na verdade esse universo sobreviveu Não sabemos como Pode ser então que essa minissérie aí Que é escrita pelo Jeff Jones, Joshua Wilson e Tim Sheridan Explique todos os acontecimentos que envolvem então o Batman e mais essa galera do Flashpoint Inclusive o Batman Flashpoint, que é o Thomas Wayne Vai ser o protagonista desse trabalho E conforme a gente inclusive vê no preview ali que tem os desenhos do Eduardo Risso Nós vemos que o Batman tá fazendo alguns riscos e informações importantes no que envolve o universo do morcego Riscando inclusive o 5G 5G que era um trabalho infame do Dante Dill Que acabou não acontecendo depois que o co-publisher aí foi demitido da DC Comics Será que essa minissérie vai tentar dar algumas arrumadas também no que envolve o universo DC? Porque quem ia arrumar essa parada toda era o Jeff Jones com o relógio do universo final e o Roberto como um todo Mas o Jones demorou tanto pra fazer essa minissérie aí da mistura do Watchmen com a DC Que o negócio não foi pra frente Quem ditou as regras mais ou menos foi o Scott Snyder com Death Metal E hoje em dia quem tá tentando arrumar isso é o Joshua Wilson com sua fronteira infinita Será que eles vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido? O próprio Thomas Wayne tem aparecido na Liga da Justiça encarnada lá fora com os roteiros do Joshua Wilson Então é pagar pra ver o que eles vão fazer com esse negócio aí Fazer essas citações a eventos que não aconteceram mas que são importantes dentro aí da mitologia da DC É uma coisa que chama muita atenção Então vamos ver meus amigos A partir de abril começa o lançamento desse trabalho E a gente vai poder então tirar algumas dúvidas do que eles querem contar com essa volta ao Flashpoint Rolaram também novas imagens da animação Catwoman Hunter Trabalho então que vai ter como foco aí com o protagonista própria Selina Kyle Numa pegada muito mais anime Trazendo também a Batwoman enfrentando as duas personagens Enfrentando o vilão Máscara Negra Essa animação tem estreia em 8 de fevereiro lá na América do Norte Então vamos ficar de olho É uma pegada diferente Não faz parte de nenhum universo essa animação especificamente Mas é bom você ver a DC dar ali um foco diferente na animação Dar essa pegada mais anime e tentar explorar outras linhas de animação Então eu acho isso bacana E a Mulher Gato faz sentido ser trabalhada também nesse tipo de versão Vamos ficar de olho Com certeza vai rolar resenha aqui no canal Pra essa nova empreitada do nosso querido Selina Kyle Rolou o preview também de I Am Batman nº 6 Quadrinho esse que foca não no Batman Bruce Wayne Mas sim no Batman Jace Fox E conforme a gente foi acompanhando os trabalhos lá fora O Jace está de saída de Gotham City pra ir pra Nova York E a partir dessa edição nº 6 Começa então o personagem a ser o vigilante Na cidade muito conhecida dos Estados Unidos Inclusive o personagem não vai mais usar aquele negócio Que tapava a boca dele pra não chamar a atenção Agora realmente ele vai usar o capuz ali Mostrar também a boca E se apresentar como um Batman negro E está muito interessante o trabalho de John Ridley Eu tenho gostado muito de ler I Am Batman Inclusive o próprio personagem está indo pra Nova York Pra tentar se diferenciar da figura do Batman Bruce Wayne Que hoje em dia tem seus ares internacionais Então eu estou aprovando Estou gostando bastante E eu quero acompanhar muito essa revista Antes de continuar não esqueça de curtir o comentar Seu comentário sempre ajuda esse vídeo ao subir nesse YouTube de meu Deus Se inscrevam se você é novo ou nova E aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas Pra gente atingir a meta de 30 mil inscritos E muito obrigado E pra quem gosta de Funko meus amigos foi revelado uma nova latinha Surpresa aí com Pops em comemoração ao dia dos namorados O Valentine's Day E além disso tem chaveiros ali que envolvem a mulher gato Batman Tudo na configuração do Animated Series Aquelas coisas mais voltadas pro público colecionador mesmo Que gosta de pegar essas versões diferentes aí Bem bonitinho, bem bacana Também foi revelado que nós teremos Funko Pops no jogo Gotham Knights Com o Robin As Noturnas Batgirl e também o nosso querido Capuz Vermelho Ou seja, se já tem Funko aparecendo Pode ser que daqui a pouco nós tenhamos a data de lançamento Dizem os rumores que até o final de janeiro No máximo fevereiro teremos a revelação da data de lançamento do jogo Vamos ver né Confesso que estou com o pé atrás nesse jogo Mas eu quero que ele dê certo Que seja muito bom Enfim, só fica a dica aí E pra você colecionador de Funko Fica os detalhes Teve também pôster novo da terceira temporada de Batwoman Que voltou esta semana a ser exibido nos Estados Unidos A partir do episódio número 8 Além disso tivemos aí imagens que envolvem a Era Venenosa A Pamela Eisley aparecendo então na série Vivida pela atriz Bridget Reagan Série continua forte Inclusive ela tem seus episódios exibidos aqui no Brasil Pela HBO Max Brasil Fica a dica pra quem quer acompanhar aí E ver a Era Venenosa Tramando as suas Contra os nossos Desculpa Protagonistas Rolou também novas imagens pelo Sean Murphy Nas redes sociais No Instagram especificamente De B1 The White Knight A continuação de A Maldição do Cavaleiro Branco Ou melhor A continuação da minissérie da Alequina Dentro do Cavaleiro Branco Nas imagens nós vemos um pouco do Batman A gente vê um pouco também Possivelmente ali Do Dick Grayson Possivelmente ali do Derek Powers E etc Talvez nós tenhamos o Bruce vestindo o uniforme de Batman Ali antes de O Terry McGuinness assumir a parada toda Inclusive o Terry também aparece sem uniforme Minissérie começa a partir de março desse ano Então daqui a pouco está chegando a primeira edição Vamos ficar de olho Esse trabalho de Sean Murphy é muito legal E o Michael Keaton falou mais um pouquinho também Sobre a sua participação no filme do Flash E por que ele quis aceitar este trabalho Ele chegou a falar isso na sua participação no podcast Jazz K Onde ele falou o seguinte Quando surgiu de novo a possibilidade Fiquei curioso sobre isso Pensei Cara, como seria? E então coincidentemente Recebi uma ligação da Warner Bros Eles queriam falar comigo sobre algo E havia indícios de Batman Queremos que você leia alguma coisa Eu apenas pensei Claro Claro que você tem que fazer isso Tinha que ser bom Para retornar como Batman Não há razão para fazer isso Se não fosse bom Não vai realmente mudar nada E eu apenas entrei e me diverti Você sabe Quero dizer O diretor O Andy Muscat É fantástico E é muito criativo Eu não sei É divertido O Michael Keaton recentemente Tem falado bastante Sobre a sua participação no filme Sobre tudo que aconteceu no passado Envolvendo o homem Morcego O filme com o personagem O Batman do Michael Keaton Estreia em novembro E nós temos ele também retornando No filme da Batgirl Que estreia na HBO Max Em dezembro Ou seja Meus amigos Vamos dizer bastante coisa Do Batman E deste grande ator Muito mais muito reconhecido Pelo seu trabalho Como Batman Fica a dica E vamos fechar Falando sobre The Batman Saiu uma capa Que nós teremos aí Futuramente A reportagem do Deadline Com o amor cego Teremos várias entrevistas Várias informações Com certeza Vem novo conteúdo Para a gente comentar A gente foi divulgado O Batman E o Batmóvel Da Jada Toys Na sua versão 1x18 Batmóvel bem bonito Inclusive o Batman Está com lentes brancas Eu acho que é só Para o brinquedo Não acho que o Batman Vai ter lentes brancas No filme Vamos ver Além disso Para o Daily Record O Robert Pattinson Chegou a dar um pouco Mais declarações Envolvendo a sua participação Neste filme Ele destacou Que gostou muito De trabalhar em Glassman Que realmente a cidade Parece muito Gotham City Faz sentido Ver outras produções Trabalhando na mesma cidade Ele destacou também Que ele ficou um tanto Quanto honrado Em participar do filme Sendo o Batman Ele sabe como Essa figura é importante Dentro da cultura pop E da mitologia Como um todo E ressaltando também Que o uniforme do Batman Acaba fazendo um bom trabalho Quando ele percebeu Que ele estava sendo o Batman Usando todo o traje Do O Amor Cego Foi uma coisa diferente Para ele Talvez todo ator Passou por isso Por fim Outro ponto que ele pega Que é importante também É a discussão Que haverá envolvendo o Batman Que nós sabemos Que o Batman É um super herói Mas o filme vai trabalhar As várias camadas Deste personagem Sendo um super herói Talvez não sendo um super herói Se ele é uma pessoa boa Se ele não é uma pessoa boa Então o filme vai pegar Nesses vários detalhes Uma coisa que não é surpresa Que inclusive A gente vem colocando aqui Várias vezes No canal Que a discussão Envolvendo o Batman Vai ser forte Nas atitudes do Batman Inclusive nesse lance De ele ser vingativo E para finalizar Meus amigos O Jason Killer Que é a CEO Da Warner Media Destacou que até então Eles não estão pensando Em fazer Um adiamento Do filme Que eles estão confortáveis Com a data lá De 3 ou 4 de março Para a estreia do filme Mas que eles estão De olho Na Omicron Omicron A variante Da Covid Que está pegando Muito nos Estados Unidos No Brasil No mundo todo Porque é uma variante Que se transmite Muito mais facilmente E a galera Que não se vacinou Está tendo Muito problema Está tendo Um internamento Muito alto E está acontecendo Mortes também Enfim Com certeza O final de janeiro Começo de fevereiro Eles vão bater O martelo Se adia ou não adia Vamos ver Como é que vai ficar A situação dos Estados Unidos Também Até porque Se você estrear O filme Com a galera Tudo não podendo Ir no cinema Não vai dar certo Então vamos Vamos ver o que acontece Vamos ver se A galera vai manter Essa data mesmo Do começo de março Quase finalizando Deixe-me ver o comentário Fixado aqui embaixo Sempre tem um monte de quadrinhos Com desconto E se você for fazer Suas compras na Amazon Loja da Panini Ou qualquer outra loja Na internet Use um dos links Que estão aparecendo Na sua tela Que dessa maneira Você me ajuda A manter esse projeto De Batman ativo Muito obrigado E os quadrinhos Que vão chegar Essa semana Na América do Norte São os seguintes Detective Comics Mariko Tamaki E desenhos de Danny Mickey E Ivan Reis Nightwing nº 88 Com os roteiros De Tom Taylor E desenhos de Bruno Redondo Catwoman nº 39 Com o roteiro De Tim Howard E desenhos de Nico Leon Robbins nº 3 Com o roteiro De Tim Sealy E desenhos de Baldemar Rivas Batman The Night Nº 1 Com o roteiro De Chip Zidarsky E desenhos de Carmine De Giannominico E pra fechar Batman vs Bigby A Wolf in Gotham nº 5 Com o roteiro De Bill Willingham E desenhos de Jay Leicester E Brian Lovell Esse foi mais um Embarco de notícias Da semana Me traga os seus Comentários Bem como Deixa o morceguinho Pra simbolizar Que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra você noticar Nos vídeos Esse foi ficando por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho Aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora Amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo Que está aparecendo Agora É um vídeo Que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui